Música Aguinaldo Timóteo, a casa do Sol nascente Bom pessoal, essa introdução dessa música começa no acorde de Sol menor Usa o acorde de Si bemol maior Dó maior Ré sustenido maior Sol menor Ré sétima E volta a acorde de Sol menor Esse Ré sustenido maior, só fazer dessa forma O dedo 1 sobre a terceira e segunda e primeira corda na terceira casa Dedo 2 na segunda corda, na casa 4 Dedo 3 na quarta corda, casa 5 E o dedo 4, quinta corda, casa 6 Ré sustenido Volta o acorde de Sol menor E esse Ré com sétima aqui, que é o mesmo Esse Ré com sétima aqui Agora eu tenho que fazer nessa casa aqui por causa do dedilhado É o dedo 1 sobre a quinta, quarta, terceira e segunda e primeira corda na casa 5 O dedo 3 na quarta corda, casa 7 E o dedo 4 na segunda corda, casa 7 Ré com sétima E volta o acorde de Sol, mais uma vez Sol menor Si bemol Dó maior Ré sustenido maior Sol menor Ré com sétima E volta o acorde de Sol menor Ré com sétima E termina o acorde de Sol O dedilhado vai ficar dessa forma O dedilhado nós vamos fazer com a palheta Nós vamos descer a palheta O acorde de Sol menor A sexta, quinta, quarta, terceira Pula a segunda E primeira, segunda e terceira Vai ficar assim O dedilhado é isso aí Só isso aí pessoal Mais uma vez Aí muda de acordes Mais uma vez Aí o Si bemol O Si bemol agora É da quinta corda para baixo Nós vamos rasquear a palheta Até a segunda corda Depois Primeira, segunda e terceira Mais uma vez Sol Si bemol Da quinta corda para baixo Dó maior Mesma coisa Da quinta corda para baixo Aí vem agora O Ré sustenido Da quinta corda para baixo também Volta o acorde de Sol menor O Ré com sétima Também é da quinta corda para baixo Sempre para na terceira A terceira corda O dedilhado Desce E volta para o acorde de Sol menor E no acorde de Sol menor Pula a segunda corda Vai a sexta Quinta Quarta Terceira Pula a segunda E vai para a primeira Primeira, segunda e terceira Aí vai ficar assim Dedo de A Dedo de A Vamos para o Sol Bom pessoal Bom pessoal O Sol não está saindo do Dedo 4 Segunda corda Casa 8 Dedo 1 Primeira corda Casa 5 Volta Dedo 4 Segunda corda Casa 8 Fica assim Agora dedo 2 Segunda corda Casa 6 Dedo 3 Dedo 3 Terceira corda Casa 7 Dedo 1 Segunda corda Casa 5 Agora dedo 2 Terceira corda Casa 5 Dedo 3 Segunda corda Casa 5 E o dedo 1 Segunda corda Casa 4 Vamos até aqui Fazer lentamente Agora dedo 1 Quarta corda Casa 8 E o dedo 1 Terceira corda Casa 7 Agora dedo 2 Terceira corda Casa 8 E volta para a casa 7 Duas paletadas aqui Agora vem o dedo 2 Quarta corda Casa 8 Dedo 3 Terceira corda Casa 8 E volta o dedo 1 Casa 7 E vai ficar assim Volta agora Dedo 2 Terceira corda Casa 8 E o dedo 1 Terceira corda Casa 7 Duas paletadas O sol é isso aí pessoal Simples e fácil E o objetivo Mais uma vez No início Vou fazer mais uma vez Lento para você Preste bastante atenção Na posição dos meus dedos As cordas E as casas De onde vou estar saindo Vamos lá Só ler isso aí Que na realidade É um back vocal Essa música Aí eu passei Para o violão Para fazer esse solo E ficou muito bonito Na introdução da música Tá pessoal Tchau Tchau Tchau